Uma das grandes vantagens é de produtos ser bem baratos, né? E as pessoas, elas gostam de comprar muito na China, e pelo fato de ser barato, e também tem bastante novidade lá, né? Então, assim, uma coisa puxa a outra, né? A pessoa vai lá, compra, e outras pessoas vão lá, e nós, no caso, como afiliado, ganhamos em cima disso, né? Indicando produtos, sabemos quais são os canais, né? Que daqui a pouco, até vou falar para o Alisson entrar um pouco mais, aprofundar um pouco mais quais são as plataformas que podemos utilizar para vender como afiliado de produtos chineses, né? Então, essa é uma das grandes vantagens, né? Ser barato, você pode estar utilizando outras plataformas, e também o WhatsApp é muito importante, que igual o Alisson falou, né? Algumas estratégias de você estar utilizando também. É, essa é uma das principais, né? Se não me engano, pelo que eu conheço em diversos, até mesmo canais de youtubers que fazem unboxing de produtos chineses aí, eles mais utilizam essas plataformas, GearBash, Banggood e AliExpress, né? Que fazem esses unboxings bem interessantes, que é também uma estratégia que pode ser utilizada, né? Para poder ganhar comissões em dólar também, caso você consiga também fazer uma importação ou outra, né? Trabalhar como afiliado, pessoal, é muito bom, tem essa grande liberdade, sabe? Tem todas as suas vantagens, mas eu estou levando em consideração que você é um empreendedor também, tá? O empreendedor faz o quê? O empreendedor, ele investe em diversas outras coisas, né? Você investe como afiliado, você investe, por exemplo, no meu caso eu tenho um outro negócio também, referente a importações, eu tenho essa parte também de afiliado da China, eu tenho muitas outras coisas envolvidas, porque não estou apenas confiando numa única cesta, né? Em todos os meus ovos, um único cesto. Então, assim, se uma coisa ir mal, digamos assim, você tem outros ganhos também para cobrir, na verdade, essa perca aí que você teve de um negócio seu, né? Mas, então, como o Alisson falou, o dólar está em alta, galera. Então, assim, o que você tem que aproveitar é isso aí também, tem que aproveitar e ver se, bom, o dólar está em alta, tudo você tem um preço a ser pago. Se você, preço a ser pago, tanto monetário quanto também em tempo, dedicação, né? Você não tem que esperar as coisas, o dinheiro cair do céu, na verdade, né? Então, você tem que colocar em prática. É só você, a única coisa que você vai ter que ter é dedicação, foco, persistência. Muitas vezes, quando você está começando, galera, vai ter umas dificuldades. Isso é normal em qualquer área da sua vida. Quando, por exemplo, se você é funcionário agora, você está trabalhando como funcionário, quando você foi contratado na empresa, você teve as dificuldades iniciais para aprender a trabalhar, aprender o que você tem que fazer na empresa. Isso é normal em qualquer lugar. E também trabalhar como afiliado, trabalhar em outras áreas também, isso vai acontecer, isso é uma coisa normal da vida. Clica aí no link aí abaixo, que eu vou deixar meu WhatsApp aí também, tá? E também no link aí, se você quiser saber mais sobre como se tornar afiliado da China, vou deixar o primeiro link aqui na descrição, e assim você pode estar sabendo mais como você trabalhar dessa forma. que é muito rentável, ganhando em dólar aí, ó. Eu ganho em dólar também já, o Alisson ganha já há um bom tempo, até mais que eu, né? O cara é expert no negócio aí. E, então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não se esquecendo, galera, se você é a primeira vez que está visitando e está assistindo a nossa live, já se inscreva no canal também, deixe o seu like também, para que você possa estar acompanhando outras novidades referentes a marketing de afiliados, tá ok? Então, fico por aqui. Um forte abraço. Jogo Mitsuda. Então, tamo junto. Falou, fico com Deus. Tchau, tchau.